Ai ai, o dia tá lindo, o clima ensolarado, o dia de piscina, cervejinha e churrasco, mano Nada pode dar de errado nesse dia incrível que eu tô tendo Peraí, que porra é essa, meu nome? Dio! É melhor você sair daqui antes que eu lhe dê essa porrada, meu mano Mas quem que é Dio, cara? Eu não tô entendendo nada! Quem que é Dio, mano? O que que são essas letras? Essa música do nada? Eu tava aqui, mano, e achei que confortável, eu morro de boa, mano Que isso, eu não sou Dio, não, mano Não tente me enganar, só tem um vampiro viado nesse mundo Stop, Platinum! Zonardo! E o tempo volta a correr URA! Yare yare das Vampiro viado eliminado Que hora que game fall, vou dar o Foxy, mano, mano Hoje, hoje, hoje é o seguinte, velho Bom, cara, como vocês viram aí no início, mano, a gente não tá com brincadeira Hoje a gente vai jogar com ele, o cara, cara O Jojo mais hétero que tem, mano Não tem um Jojo mais hétero que esse daqui, mano Esse daqui é o nível máximo de testosterona que tem em todo o Jojo, mano Então, cara, não posso falar de quem? Tô falando dele, né, mano? O Jotaro Kudu, mano Hoje vamos jogar aqui com o Jotaro Kudu Pera aí que essa luva tá horrível, nego Mas vamos jogar aqui com o Jotaro Kudu hoje, mano E vamos arregaçar Porque, mano, é Jotaro, né, mano? Quem não conhece Jotaro, mano? Você nunca viu Jotaro, mano? É o Jojo aí, mano, da parte 3 De Jojo, mano É um dos melhores aí que tem, nego E, cara, hoje a gente vai jogar com ele E eu não tenho uma cor muito decente pro Jotaro Mas a gente tenta aqui, né, mano? Acho que essa daqui é a melhorzinha que tá tendo E, cara, vamos deixar o... Hoje nesses inimigos aí, mano Pra quem não imagina, eu sou dublador do Jotaro aí do Japão Pra quem não imagina Inclusive esse início aí que vocês viram aí Essa mini machínima aí, mano Eu que dublei o Jotaro aí, mano E é isso aí E se embora, né, mano? Sem enrolação, vamos pra partida, mano Que hoje eu vou... Eu vou... Nossa, cara Eu vou destruir todo mundo com o Jotaro Kudja no Brawlhalla, cara E é isso Bom, primeira partida aqui com o Jotaro, cara Que coincidência, mano Ô, ainda cai com o Dio, entre aspas aí, mano Vampirão viadão Que é o Volkov Todo mundo sabe que Hã, hã O Volkov é o Dio da Deep Web É vampiro e viado Igual, tá ligado? É, e... E, canonicamente igual E, mano, já vamos destruir aqui Cai, infelizmente, aí com a nossa... A Blaster de Jotaro O Jotaro não tem Blaster, mas... Aqui ele tem, né, mano? E, cara, tô tomando um pau pro Dio, mano É pra ser canon, né, mano? Tem que ser canon um pouco, né, mano? E, cara É bizarro Que o Jotaro Ele é o Jojo mais... Mais... Bruto que tem, cara Tipo, você vê lá, mano O Josuke, ele sendo bruto Ele ainda é muito felizinho Muito gente fina, tá ligado? O Joseph também tinha muitos sentimentos Os caralhos Mas o Jotaro Ele quer resolver tudo Na base da porrada, filho Eles são... UURU É sempre assim, mano É sempre assim E vai orar UURU Sempre, mano Sempre que eu acertar essa Sight SIG Eu vou mandar um orar Porque, mano É o Jotaro, né, cara? Jotaro, você... Sendo o Jotaro Tem que falar orar Toda vez... UURU Toda vez que eu for Tocar essa SIG E nego Olha Olha o Gimp do Jotaro Como vai Meu Deus, fudeu Eu não volto UURU Ele me salvou Ele... Ó, me salvando Nego Fudeu Cara, relaxa que eu vi o tutorial dos casas e bra... É, fudeu Eu vi, eu vi O tutorial do G-Chita aí não me ajudou agora, mano Infelizmente, tutorial é muito ruim, né, G-Chita? Não dá, mano Como assim? Eu não acertei Ó Se liga E cara, pra quem não manja, eu sou muito fã de Jojo Ultimamente eu posto muita coisa de Shumatsu no Valkyrie Mas eu sou um fã de Jojo Inclusive eu tenho um dos mangás aqui da parte 4 E cara, eu sou muito fã Me jura É isso aí, eu sou muito fã, mano E eu amo Amo o Jojo Eu queria gravar esse mod aqui Há muito tempo Mas eu tinha medo do criador me processar Então o criador não me processe E nego Ura Tá cantando aqui, véi Ó Calma aí Ó, se liga Estúpido Zawardo Ih, fudeu Zawardo Ele não tancou o Zawardo É isso, mano Ô Ô, pai clica de Jotaro, tá? Cara, caímos aqui contra uma Cassidy, mano Ela também Cassidy vindo apanhar, véi Pro Jotaro, mano O Jotaro vai bater em todo mundo aqui, mano Vou representar com esse boneco Porque, mano, não vou perder uma com o Jotaro Porque é o Jotaro, nego Jotaro nunca perde, mano Nunca vi o Jotaro perdendo na vida aí, mano Ó Ó, se liga Se liga Mano Caralho, nego Caralho, nego Se liga O GP Ó o GP Mano Ui Não O lag Mano O lag me matou O lag me matou Não, mentira O lag na internet me matou, cara Como que eu vou ganhar agora? Fudeu Eu vou ter que clipar ele, mano A blaster do Jotaro aqui, mano Mostrando a melhor arma de todos os tempos Ura Fudeu Nego Ó Ura Já viramos o jogo, já viramos o jogo Tá tranquilo, tá tranquilo Cara, a graça desse mod aqui é jogar com a Gauntlet, mano A blaster é muito bem feita também Mas, cara Eu acho que todo mundo gosta de ver o Star Platinum, né, mano Porque o Jotaro sem Star Platinum não é o Jotaro, né Inclusive foi ele que Iniciou esses bagulho de stand, mano Provavelmente é o stand mais clássico aí Ó Ó Se matou Cara, não aguenta a pressão O stand mais clássico é o Star Platinum, mano Star Platinum aí Que tem altos poderes É um stand OP pra cacete, né, mano Ele tem o Star Platinum Zorado Tem vários poderes Tem Starfinger Os caralho A4, mano É muito forte o Star Platinum, mano Inclusive Inclusive Ó Ó Zorado Ih, fudeu Mano Zorado Essa siga do Cross é o Zorado Mano, essa siga do Cross é a pior siga do jogo, nego Mano Não pega, véi Que merda Eu queria só Nego O cara me fez uma farruça Ele vai tontar Ele tontou Nossa Ele tontou Cara Se liga Se liga Eu vou Pegar um clip nele agora E ainda vou finalizar com o Star Platinum, nego Ó Ó Ó como vai Ó Ó Ó Ó Ó, nego Ó Ó Ó, nego Ó Ó Ó Mano, você não vai encostar esse martelo em mim nunca mais, véi Nunca mais Não Não encostou Fudeu Perdendo argumentos Se liga Se liga Cês querem ver Star Platinum, né Ura Ah, fudeu Não Não Mr. Platinum Ó Ó Ura Que? Não pegou? Não Agora vai Ura Fudeu Mano, Mr. Platinum Mr. Platinum não quer pegar Ura Mano, uma hora vai pegar Ura Mano, nego Não é possível Ura Eu vou perder Mas eu vou acertar esse Star Platinum Ura Mano, eu quero acertar Uh Não Eu vou perder mesmo agora Fudeu Subestiveu o cara Não Calma Tem como vencer ainda Nego Eu vou perder Eu vou perder com o Jotaro Fudeu Não Fudeu Pum Num Ura Cara, eu queria muito acertar a orada Para deixar bem claro que eu venci a última Eu só deixei É É Na visão de vocês que eu perdi Por conta que Star Platinum não saiu, tá ligado? É uma ilusão Isso é uma referência, Jojo Para quem leu a parte 6 E cara Carmo com o Vampiro Viadão aqui de novo, cara Ele não saiu do meu pé, mano Se embora ganhar dele duas vezes, mano Ele já apanhou, mano Quer apanhar duas vezes, mano Quer apanhar duas vezes, mano Ó, ó Ó, nego Ó, ó Se prepara, cara O cara não tá preparado Porque, mano Esse vampiro aqui, mano Vai apanhar na mão do Jotaro Kud, mano Meu Deus Fudeu Ó, ó Presta atenção, mano Meu Deus Machado Nego Ó o GP Olha isso Ó, ó, ó Ura Ura, 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 ura Nego Essa seguinte também é muito da hora, mano Se liga Ura, 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 ura Ura, 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 ura Venha pra cima Venha pra cima Você não vai peitar Eu sou Da família Jotaro Kud, ura, 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 ura Ó, ó, ó Nego Ó, se liga Meu Deus, velho Ura, ura, ura Se liga Ura Eu vou acertar outro combo ainda Ura, 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 ura Cara Eu, eu, eu vou Eu quero, eu quero muito matar com Star Platinum, cara Vocês não tem noção O que eu quero é matar com esse Star Platinum aqui, mano Eu tenho que, eu tenho que matar, velho É sério, senão eu não sou Jotaro Kud, mano Nem fudendo, eu me matei Ele me salvou Dio N.A Mano, ganhei do Dio com o Nero Que? Beleza É isso, mano Vamos mais uma pra finalizar Só mais uma, mano Só mais uma Não, Caico Filho da sua mãe, cara Pra finalizar aqui, mano Jotaro Tem que vencer Eu vou matar agora no orar, velho Eu tenho quase certeza que eu vou matar no orar E é isso, mano Tamo junto aqui, vamos, ó A arena até mudou aqui, mano A arena do final da batalha Contra o Jotaro, mano E é isso aí, cara Tem que representar, velho Ó, ó Já tô fazendo aquelas strings de blaster Esse cara acha que é melhor de blaster do que eu, mano Só acha mesmo Porque, mano A blaster do Jotaro Kud Ninguém, ninguém Ninguém é melhor que eu, mano Ninguém é melhor que eu, mano Ó, ó Viajei o Egito inteiro Só pra Salvar A minha mãe Pra perder pra uma liga inígena Da porra do Brawlhalla Ah, dá licença, nego Ó Ele já tá tentando stringar, mano Ó Tá falhando miseravelmente Tudo bem que eu também tô errando pra cacete Mas, mano Ó Ó Eu vou fazer o combo true, hein Ó Ururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururur Nego do céu, mano Ura Ura Quase pega, mano Se pegasse Ó Quase pega de novo Ah, eu me matei, cara Não, vai tá tranquilo, tá tranquilo Hum Cara, esse mod é muito bom, nego Esse mod é muito bom, nego Ó Cara, eu quero finalizar com o Star Platinum Então eu vou minhar ele com a Blaster Depois eu vou puxar o Star Platinum lá Espero que não aconteça Nenhuma partida aí, mano Ó Nego Cara, tá complicado, mano A sociedade de Blaster Eu comecei a pinar Ó Ó Tá na hora de pegar isso daqui, mano Tá na hora de mudar a arma Mano Calma, calma Ele parou de brincar, nego Ele parou de brincar Fudeu Não Mano Fudeu Mano Não, não vou perder ele, Jotaro, gente Dá licença agora Eu trajardar Eu só pra finalizar com o Star Platinum Essa bomba que eu taquei foi muito meme Tá, calma Deixa eu miar ele mais pra ele morrer com Tem que morrer com um só, mano Um só Nego Eu tô errando Ó Tá Agora já morre Caralho Pegou, mano Pegou É isso, mano Vencemos aqui, mano Com o Jotaro, mano Vencemos o Jotaro, mano É isso aí, cara Se vocês tenham gostado do vídeo Deixa o like se quiser Se não quiser, não precisa Vencemos aqui com o Jotaro, mano É isso Tamo junto Abraço na pausa verde Caralho, minha voz já tá até morrendo, mano Abraço na pausa verde Foi Se inscreve no canal Prum, prum 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 Prum